Não lavar minha cabeça, não quero tanto que me enxergar Quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa vida, eu tô sempre vez em paz Por isso nunca desapareça, nunca esqueça, não me esqueça Por isso, ela é bonita demais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Tirem, 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 tirem Olha gente, quero agradecer a todos vocês Tirem, 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 tirem Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, não quero te perder, me ver tão triste assim Aonde você for, eu quero ir com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, me ver tão triste assim Milagre na cabeça, antes que eu te esqueça Você pode me levar, você pode me levar Meu, meu Jorim, meu Jorim e o Henrique, minha filha Marcela O seu jeito assim Que só me faz feliz Tá tudo bom demais Quando tem você Me analisando E me vejando assim Completamente apaixonado Por você Você sorri Me alegrando Mesmo em ver Eu fico assim Amor Assim amor E querendo mais e mais Sem limite de parar Eu fico assim Amor Assim amor E querendo mais e mais Sem limite de parar Ui, pode acabar Pará, pará, pará Eita, leia de esquivé Pará, pará, pará Mas a bunda não pode deixar Vamos, gente No dinheiro improvisado Meu irmão Antônio Paulinho Passando Passando da vida Preciso desse teu amor Ai amor Mas como preciso Não sei mais viver Sem teus beijos Teu sorriso Preciso desse teu amor Ai amor Mas como preciso Não sei mais viver Não sei mais viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você E pode viver sem você Viver pra chorar Fala, meu amor Fica, meu amor Fica, meu amor Sem teus beijos Se eu morasse aqui pertinho Nega Quando eu era eu Me atingir Me travei um par de cheiro Nega Pra derramar em você Bota o teu vestido Novo, negra Vamos lá Viver chover Bota o teu vestido Logo, negra Se virar Me dá prazer Quando chego no riacho Vou meter Tendo a mão Por uma fia Arranhando Um girassol Vou cantando Um belo choque Quando o cheiro Vou agora Por baixo do lençol Já se colhe a lua cheia Já é meia-noite-meia Até logo Até mais vez Seu morante Aqui pertinho Nega Todo dia Eu me atingir Seu morante Aqui pertinho Nega Todo dia Eu me atingir Luz Lê, 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 lê Daqui a pouco A dana e o Paulino Essa é bola Quando olho no desmai Lembro do anjo do mar Nunca vi coisa madrita Chegou o sol Morrendo inveja Eu queria ser as ondas Pra banhar os teus cabelos Pra banhar os teus cabelos Tatear meu corpo inteiro Numa noite de luar Amor Faz assim comigo não Quer saber o que é sofrer Pra viver na solidão Quando estou longe de você Estou longe de você Mesmo sem você saber Morar no meu coração Menina de um pedacinho da lua Se você passar na minha rua Vou tentar pro mundo inteiro Que minha vida é sua Menina de um pedacinho da lua Se você passar na minha rua Se você passar na minha rua Vou tentar pro mundo inteiro Que minha vida é sua Vem se agora Vem se agora quem é Quem é que me dá meu estresse Me dá na flor da pele Quem é que segue minha calma Que me faz sorrir Quem é que manda meu desejo E que eu te vejo Quem é que dá amor e vida Que eu sempre queria Quem é que quando vou pra canto E me cobre meu carinho Eita bexiga E aí Dá-lhe 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 do Nadal Quem é que aquece e me enlouquece Nas noites de frio Quem é que faz amor comigo Na hora que eu quiser Não sei Se o acaso é sorte Então é só Foi contra você Foi você Que me fez olhar o mundo Acordado em sono profundo E eu não conseguia nem ver Hoje eu sei Que meus olhos são meus olhos E que quanto mais te olho Mais eu gosto de você Hoje eu sei Que meus olhos são meus olhos E que quanto mais te olho Mais eu gosto de você Essa vai pra Tico Lico Vai pra Tico Lico A minha casa é de passarinho Feita de carinho pra você morar A minha casa não tem ira nem beira Mas tem uma fogueira que é pra te esquentar A minha casa tem uma laveira Uma cachoeira que é pra se banhar A minha casa não tem chave nem porta Mas tem um coração que é feito pra te amar A minha casa é pura de beleza A minha casa o vento é o céu A minha casa tem uma natureza Meu favor de mel A minha casa é pura de beleza A minha casa o vento é o céu A minha casa tem uma natureza Meu favor de mel Quando se tem amor Coração não chora Quando se tem paixão Coração namora Quando se tem amor Coração não chora Quando se tem paixão Coração namora Eita Luiz Ferreira!